Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto e hoje a gente traz mais um pouco da coleção Primavera da Colt, que traz toda a brasilidade, uma coleção inspirada nas florestas brasileiras, na Amazônia, com todas as cores e alegria que o Brasil tem, que a nossa natureza traz. Tem muito verde, tem muitas cores, muitas estampas, muitos animais. E a gente hoje vai falar, por exemplo, deste modelo, que é um modelo lindo, que tem a cara do nosso verão. É um modelo que traz cores, estampas e a qualidade dos tecidos da Colt. A Colt, além de ser uma marca que traz modelos muito diferentes, estampas exclusivas, Ela traz tecidos naturais, tecidos em 100% algodão, tecidos em linho. Isso tudo traz, além de conforto, muita qualidade. Sem falar no charme da estamparia. Em todas as araras da Colt, você vai encontrar estampas, tons lisos que compõem a coleção e jeans. Por que que sempre vai existir um jeans? Porque o jeans da Colt é considerado o melhor jeans do Brasil. É isso mesmo. Tanto em qualidade, como em textura, no toque, as lavagens e a modelagem que é incrível. Olha este modelo. Por exemplo, você veja que não é simplesmente um shorts jeans. Ele traz uma modelagem muito diferente, que na hora que você acompanha com qualquer peça da coleção, monta-se um look. Aqui, por exemplo, na hora que a gente monta qualquer peça de cima, vamos colocar aqui, ó, da Colt. Essa lindíssima, que traz aí toda a estampa com alegria. Na hora que você monta, vamos montar aqui pra você ver de casa. Com jeans, com shorts desse. Será que dá pra você ver? Eu coloquei um vestido aqui por baixo, mas olha que look lindo. Cinto Colt, shorts jeans Colt, camisa Colt, com uma estampa muito alegre e com muito estilo. Uma das coisas muito legais que a Colt traz é este estilo. Você sempre estará estilosa vestindo Colt. Tudo isso é Colt Ribeirão. Venha conhecer essa coleção lindíssima pessoalmente. Na rua João Penteado, 740 Boulevard.